Cê é o DJ ferrugem, caralho, não acredita, peita pra ver, me deixa confusão Toda nadinha do semana pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é que é bom Cai de boca no meu bucetão Bucetão, bucetão Cai de boca no meu bucetão Bucetão, 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 bucetão no chão Cai de boca no meu bucetão Cai de boca no meu bucetão O setão, 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 o setão Vem com essa boquinha, puxa minha calcinha Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão Tô danadinha, trouxe a mana pretinha Vou mostrar minha marquinha, pra tu ver o que é que é bom Cai de boca no meu bucetão Cai de boca no meu bucetão O headsetão Cai de boca no meu bocetão Cai de boca no meu bocetão O Chestão O SETÃO